TV PRTB, mais uma vez com você e os comentários da semana, com o Levi Fidelis. Veja bem aqui, na sessão cotidiana da Folha de São Paulo, eu sempre tenho os jornais, as revistas para mostrar, para exibir, para que o povo veja que o que eu falo tem comprovação, não é papo furado. Está aqui, olha, construtoras, shoppings e hospitais estão em lista de propina de fiscais. Isso aqui, nesse escândalo recente da máfia, que arrecadava grana, abatiu o ISS, dessas empresas que não querem pagar impostos em São Paulo, o PTU. E diz mais aqui, registro da máfia, batem com os dados oficiais. O Haddad está fazendo essa checais geral no governo anterior e no atual, dele próprio, do qual, inclusive, saiu até o chefe de gabinete dele. E aqui, na lista, temos algumas conhecidíssimas. Gafisa, Tecnisa, Shopping Guatemala, famoso, Brookfield, Cirela, Hospital Bandeirantes, Ideal Zavos. Ou seja, gente que pagou X de INSS, olha, por exemplo, deveriam ter pago, né, 2 milhões, a Brookfield, por exemplo, deveria ter pago de INSS, olha, 2 milhões e 456, só pagou 70 mil reais e deu para o povo, olha lá, os mafiososinhos, né, 1 milhãozinho. Quer dizer, não valeu a pena, né, meu amigão, para estar agora exposto nos jornais, né, Tecnisa, né, deveria ter pago 144 mil, 589, deu uma propininha de 58 mil, então tem a planilhinha aqui, ó, por favor, a Câmara me pega aqui para não dizer que eu estou inventando nada. Por favor, por favor, que eu não quero depois que minha coisa que eu estou inventando historinha não. Está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui. Está no Jornal Cotidiano, é jornal de Folha de São Paulo, lança a Sessão Cotidiana. E aqui a máfia é o seu que eles próprios falam que receberam. Então está aqui a comprovação. Então o Haddad está aí tentando limpar a barra, né, atacando o Kassab, o Kassab limpar a barra, atacando o Haddad e vice-versa, assim, a barra afunda, assim, uma coisa certa. São Paulo não pode perder esses 500 milhões, né, que é muito dinheiro, enquanto muita gente perece, né, das intempéries, né, das chuvas, do trânsito caótico, falta de educação, de creche, de saúde. Meu Deus do céu, isso é uma vergonha, né? Eu avisei, eu avisei. Aliás, o Secov tem que também dar explicações, hein. O Secov também, que é o que conjuga, né, o sindicato das empresas de construção civis, também está envolvido nessa parada toda aí, né, e tem que dar explicações, porque até hoje não deu. O seu presidente tem tegiversado por aí, saído com certas saídas e saídas, ou seja, certas desculpas, hein. Tem que explicar, meu amigão, hein. Na verdade, Cláudio, vamos lá, rapaz, chegou a hora. Explicar o inexplicável, hein. E aquela tua empresa também que não gosta de pagar imposto, hein. Eu conheço, eu fui vítima dela, tá? Muito bem, vai me processar? Não vai nada. Você já me processou e não ganhou, aliás, vai perder mais ainda, porque você me tirou de onde eu deveria ter tirado, onde eu paguei 87% do que eu tinha pago. Você sabe, né, amigão? Mas é isso aí, hoje você está respondendo por uma instituição, aqui não tem ataques pessoais. Estou explicando que já fui vítima da política comercial da tua empresa, que também deve muitas explicações, né. A grande verdade é que as coisas estão vindo e se depurando. O Haddad está quieto, está na deia. Ontem mesmo teve um evento que eu participei, ele estava muito quietinho, muito calmo, né. Preocupado. O ano que vem será o ano de eleitoral. Ao que tudo indica, o Padilha será candidato e isso pode ferir de morte a sua candidatura, né. O PT está muito preocupado com isso. Me perguntaram lá, eu fui participar da aposta do Emílio, que é meu amigo, inclusive, amigo pessoal. Participei de um evento, né, naturalmente de cunho político, não de adesão. Não aderi a ninguém, né. Mas a coisa toda é que eu vi no semblante dos políticos que lá estiveram, né. Grande preocupação. 2014, aí mesmo. Bom para mim, bom para você. PRTB, um forte abraço. Até o próximo comentário. Bye. PRTB PRTB 28 para renovar 28 para a gente mudar PRTB 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 PRTB